E bora puxar uma playzinha pessoal Bicho tá muito rápido Tá muito rápido, não sei como é que vai ser Mas bora aí Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira Mas tá aí pessoal O ping 400 Uma coisa que eu percebi Que ele tá que nem o coisa, tá que nem o O code pessoal Não sei se vocês perceberam lá no code Eu já joguei code, tá ligado Quando tu aperta e segura no agachar Ele deita Mesmo que tem esse botão aqui Mas não tem tanto necessário Segurou, pronto, deitou Eu acho que isso é muito bom porque Diminui o tanto de botão na tela Já que tem outros botões aí Mais do que o comum É? Sabia não? Eu só tô estranhando pessoal É... A coloração, tá ligado? Mano, vai cair muita gente Que merda é essa? Só tô estranhando um pouco a coloração Pessoal do jogo Só isso mesmo Vai Abre, filho Abre, abre Por favor Não Ah, mano Abriu Abriu Cara, tô só estranhando um pouco Veio Ó, a única parte ruim De jogo novo É essa parte de tu ficar estranhando Caraca Mas o jogo é muito bom Caraca, mano Eu nem creio que eu tô jogando esse jogo não Cara, eu tô muito feliz Por mais que esteja todo lagado Mano, eu tô muito feliz, mano Sério mesmo, Burizana Caraca, ó E FPP, mano Muito bom, muito bom Pula, boneco Ah, não Tu não pode Tu não pode tocar no No Não pode tocar na Tem gente aqui Deixa eu ver se a gente consegue matar alguém, né Com esse pingue eu acho pouco provável Tá aqui Entrou na casa Pronto Tem mais outro? Que diabos foi isso? Eu vou precisar aqui Opa, tem mais Ah, não Eu vou morrer Não Ah Meu Deus Todo lugar Caraca Tá lagado, velho Carro aqui Oxi 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 Opa, 2x Ô boneco, fica no canto Fica pra lutear, por favor Cara, eu vou pegar esse compensador aqui Vou meter aqui na M4 Colocar M4 pra cima 2x na M4 Compensador na M4 também Só o compensador E é isso O que eu acho? Não cai não E morri, velho Vou pegar o carro elétrico aqui É, eu não posso ficar deitando Pra entrar no carro, não Pelo menos aqui eu não posso fazer Ficar fazendo fígula, não Caraca, olha dentro, velho Muito bom Eita, carro Carro aqui atrás Ah, velho Eu espero que não seja de player Porque se for player Ah, caraca Anda boneco Meu pai Um cara aí É, aquele ali é um carro O cara tá valendo A única coisa ruim que eu tô achando Não sei se é só pra mim Mas pra mim tá meio ruimzinho de encontrar O player, velho Não sei, eu tô perdido Não sei se é a textura que eu tô Que eu tô estranhando, gurizada Não que esteja ruim, pessoal Só tô estranhando Só isso Eita, caraca Caraca, até que tá fácil Segurar o recuo da Da beria, mano Deixa eu mudar essa Bora, pingue, por favor Pô, me ajuda Me ajuda a matar esses caras Descer um cara pra cá, velho Aonde, mano? Cara Descer o cara pra cá Acho que o cara sumiu Acho que era bot O cara Tomou uma O cara Tomou uma, velho O cara Difícil de matar Acho que esses caras Ah, velho Morrei pra um coreano Não far не Oh, velho Então Me E Know Então Tur Tur Tchau, tchau.